Sacode a preguiça, levante desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like, ative o sininho. Hoje vamos para a aula 32. Vamos falar sobre o acorde diminuto. Você assistiu a aula sobre o trítono? Sim, tô achando que não, hein? Gafanhoto, você tá pulando etapas. Assista todas as aulas de teoria. Elas estão amarradas. O acorde diminuto é o único acorde onde os intervalos têm a mesma distância entre si. A distância de um tom e meio. Então observe, da tônica, um tom e meio, vai para a terça menor, um tom e meio a quinta menor, um tom e meio a sexta. Qualquer uma das notas que formam o acorde diminuto são também um acorde diminuto. Então, se eu tenho si diminuto, eu terei as notas si, ré, fá e lá bemol. E cada uma dessas notas é um acorde, é o mesmo acorde. Veja, ré diminuto, as mesmas notas. Fá diminuto tem as mesmas notas. E lá bemol diminuto, ou sol sustenido diminuto, tem as mesmas notas. Portanto, é o único acorde que isso ocorre. Além disso, o acorde diminuto possui dois trítonos. Se eu pego o acorde de si diminuto, eu tenho um trítono entre o si e o fá, que é uma quarta aumentada, e entre o ré e o lá bemol. Mas o que implica ter dois trítonos? Isso implica que cada nota do acorde diminuto tem a sua resolução meio tom acima. Então vejamos. Si diminuto tem a sua resolução em dó maior. Fá diminuto tem a sua resolução em mi bemol. Fá diminuto tem a sua resolução em fá sustenido. E sol sustenido diminuto, ou lá bemol diminuto, resolução em lá. Portanto, cada nota do acorde diminuto é um acorde diminuto e tem quatro resoluções. Tá, mas como é que eu aplico isso? Então vamos lá, vamos pegar uma sequência. Dó, Lá com sétima, Ré menor e Sol com sétima. Eu posso trocar o acorde de Lá com sétima por Dó sustenido diminuto. Eu posso trocar o acorde de Sol com sétima pelo acorde de Si diminuto. Vamos ver outra sequência. Dó, Lá menor, Ré menor e Sol com sétima. Posso acrescentar o Sol sustenido diminuto para chegar em Lá menor. Também posso acrescentar Dó sustenido diminuto para chegar em Ré menor. E Fá sustenido diminuto para chegar em Sol com sétima. E finalmente um Si diminuto para chegar em Dó. Mas eu vou ter que conhecer todas as notas do acorde diminuto. É a melhor coisa a fazer, Gafanhoto. E para isso, nada melhor que papel e lápis. Ok? Então lembre-se, deixe o seu curtir, o seu like, ative o sininho. E nos vemos na próxima aula de Teoria para Preguiçosos. E aí 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 E aí